Força! Esse aqui é o meu amigo, o tagarela. Ele é o masbote aqui do pirueta. Ele gosta muito, muito, muito de brincar nessa câmera elástica maluca. Mas ela tem que estar bem firme. Ela está bem firme? Sim! Eu posso fazer o teste? Sim! Então, a gente será que ela está bem firme? Sim! Segura firme e saia. Está bem firme? Sim! Posso fazer o teste? Sim! Está bem firme agora. A hora a gente pode brincar. Todo mundo sacudindo assim agora. Por que você vai jogar? Um, dois, quatro. Um, dois, três e foi! Não deixe o macaco sair! Não deixe o macaco sair! Não deixe o macaco sair! Vai! 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 Eu quero ver o macaco do hilo! Tá! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Oh, meu Deus.